G2 Tasmania DJ Arley Ferreira Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar pra te alegrar, tem até macalumes Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, te vejo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagabundo Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, te vejo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto Mais toda vez que te vê G2 Tasmania O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Benjen, arroa e perreilha Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão É a luz na escuridão 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 E partindo longe Onde ninguém me conhecia Serapim jurou vingança Filho meu não dança Oạn da minha dança É a hon E mataram Lourenço, em noite alta de lua mansa Todo mundo dessas redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego Fez cair na vida sua irmã Maria e os outros dois matou só de um medo Serapim, depois que viu o filho lobisomem perder o juízo real E morreu sete vezes Até abrir caminho pro paraíso E morreu sete vezes até a vida sua irmã Maria e os outros dois matou E morreu sete vezes até a vida sua irmã Maria e os outros dois matou E morreu sete vezes até a vida sua irmã Maria e os outros dois matou E morreu sete vezes até a vida sua irmã Maria e os outros dois matou O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não dei Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão DJ Arley Ferreira Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou meu Sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar G2 Tasmania DJ Arley Ferreira Arley Ferreira Sou o homem da cidade Vou chegando de viagem Vim buscar Minha moça Minha moça, meu amor A mais linda peça interior Sei que aqui é um caipira Que os seus olhos não tiram da princesa Mas eu chego de carro Mostro o bolso e ganho o seu coração Sou tal caipira Que o meu filho não falou Não escondo a questão A moça é dona do meu coração Ele acha que o dinheiro compra o amor Mas se fosse fácil assim A moça nem olhava para mim Vá se lá! Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém Tá pronta, insiste, mas no fim das contas A moça desiste Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém Tá pronta, insiste, mas no fim das contas A moça é dona do meu coração Joga essa mão pro céu Joga essa mão pro céu Joga essa mão pro céu Fuz o terno e a gravata Falei com seus pais, mas deu em nada Boca em pira, dá um tempo desse jeito Não aguento a insistência Só por causa de você Ela não decide o que vai ser Pra mim no nosso caso não tem solução Ela gosta de cowboy Com bota, esporte, pinta de herói Você lá no meu cavalo me diz ter adeus E seu lugar é caderno, porque a gente não está bem Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém Tá pronta, insiste, mas dúvidas, contas, a moça diz isso Tá pronta, insiste, mas dúvidas, contas, a moça diz isso G2 Tasmania Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a bordeira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, indo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Com o orvalho da noite deste meu lugar Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito um menino Esquecer as mágoas e os desatinhos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvir o sabiá cantando E a churiti E a felicidade de um bem te vi Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a bordeira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, indo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto O orvalho da noite deste meu lugar Morena bonita vem me consolar Sem você, morena, eu não vou ficar Não demora uns dias, eu vou te buscar Eu vim nesse mundo só pra te adorar Se você me ama, não me faça assim Venha cá, meu bem, me fazer carinho Venha hoje sofrer, tenha dó de mim As suas palavras são tão carinhosas Essa sua pele parece uma rosa Venha cá, meu bem, oh nela luxuosa Minha flor querida é tão amorosa Me faça carinho, ó minha querida Dentro dos meus braços, não tanto saída E você, morena, é toda a minha vida Esses seus cabelos é minha paixão Te faço pedido, não corta ele não Se você cortar, é uma perdição Morena, vomita do meu coração Esse nosso amor é uma pureza Você ao meu lado é uma beleza E nós dois te amando é maior riqueza Amigo, entre agora e não repare nada Hoje é o aniversário dessa casa abandonada Há tempo que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quanto escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu pé Hoje completa um ano Que o meu coração que o meu coração reclama A presença do meu pé Por quem a minha alma chama Passa a noite solitário Sofrendo por quem não me ama Que falta ela me faz Deitada em minha cama Deitada em minha cama Esquece Eu caminhava cheio de cancô Só pensava em ser mais ruim Não conheci meu pai nem mamãe Por esse mundo me criei assim Até que um dia tu me apareceste E o primeiro amor em me nasceu Agora tenho sonhos coloridos É meu bem, querido, e seu amor sou eu Oh, doce amada Uma estrela do céu divino Que aqui na terra Desceu sorrindo Contando a fé do prazer Teu bem Oh, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim Meu sincero amor Pra amarecer amado também Oh, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim Meu sincero amor Pra amarecer amado Também Obrigado pai G2 das mania Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca brilho Você se irrita Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigado a viver comigo Se você não quer voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Você não é obrigado a viver comigo se você não quer voltar Para agora seu passe livre Agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Para você Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Mas deve ir para onde quiser DJ Arley Ferreira Viajando solitário, mergulhado na tristeza Numa curvada a estrada, eu tive uma surpresa Uma noite encantadora, morrida por natureza Me pediu uma carona, eu aprendi com estresa Sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruí Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio Parei o carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água, que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu G2 TASMANIA Só vai ter um bilhetinho, na estrada eu encontrei Quando acabei de ler, emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia, por você me apaixonei Só peço que me perdoe, no golpe que eu me dei Para limitar a esperança, o seu carro eu levarei Me procure por favor, quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira, charmosa na direção Dou o carro de presente, a quem fizer a prisão Por ela derrubar do carro, já dei a dissolvição Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Quem gostou, bate palma aí Eu, Eduardo Costa, obrigado querido, Deus abençoe Lá no arto da montanha, naquela casinha estranha Toda feita de sapé Eu parei uma noite a cavalo Por causa de dois estalos que eu vi lá dentro bater Apinhei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito Uma voz cheia de dor Você, Tereza, descansa Jurei de fazer vingança por causa do meu amor Por uma fresta na janela, vi uma luzinha amarela Vi um lampião quase apagando Vi uma cabocla no chão E o cabra tinha na mão Virei meu cavalo a galope, risquei de esporo e chicote Sangrei a ranca do carro Desci pra montanha abaixo Calopando aquele macho, seu doutor fui chamar Nós voltemos lá pra montanha, pra aquela casinha estranha Eu e mais seu doutor Que topemos um cabra assustado Que chamando nós pro lado A sua história contou A tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou clamorar Pois era ali nosso ninho Bem longe desse lugar No alto lá da montanha Perto da luz do luar Vivi um ano feliz Sem nunca isso esperar DJ Arley Ferreira E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza adotou Felicidade não quis Pus meu sonho nesse olhar Paguei caro o meu amor Por causa de um outro caboclo Meu rancho ela abandonou Senti meu sangue fermer Jurei a Tereza matar O meu alazão O meu alazão Arriei E é ele eu fui procurar Agora já me vinguei É esse o fim de um amor Essa acabou pra matei É a minha história, doutor Agora já me vinguei É esse o fim de um amor Essa acabou pra matei É a minha história, doutor Cavalo conhece o dono E não sabe a força que tem Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre E quem não tem sofre também Vai palitão Acorde, senão nós morre Se essa mulher não voltava Chegou, estás, maminha Isso é depósito Esquece Passagem para irem fora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocastes Por um outro alguém Já não me contei Ficar aqui, mas não Levo comigo Desse amor desfeito Solidão despeito E cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem amo Nos braços de outro A chorar te darei Meu adeus Porém, juro por Deus Que não quero piedade Sem o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faço a tua vontade E ao ver o avião Subir no espaço Subir no espaço Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem A chorar te darei Meu adeus Porém, juro por Deus Que não quero piedade Sem o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faço a tua vontade E ao ver o avião Subir no espaço Subir não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem G2 TAS MANIA G2 TAS MANIA BOSCH 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 BOS Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Eu quero uma mulher que ainda põe o café, não põe o amor de pano Que vergonha não tenha de um fogão, a lenha, o teto e fumaçando Não precisa saber de tudo fazer, de duas coisas não agu De noite o prazer e de dia fazer um franguinho com guiado Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito DJ Arley Ferreira Você pode pensar que eu não vou me casar, que essa coisa não vira Eu não vou encontrar uma mulher pra aceitar o meu jeito caipira Quer saber o que eu acho, se não for nos braços de uma mulher Uma coisa consola, o braço da viola, a viola me quer Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que eu fazia, ele era meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais vão de voltar Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro Caboclo bom, decidido, na viola dolorido, que era peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza, recordando das fruezas das nossas viagens em Montinho Viajamos mais de dez anos, vendendo boiado e comprando G2 Tasmania, isso é deboche, esquece Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capo a tarde Viajamos muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde passamos a noite Numa festa do divino DJ Arley Ferreira A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de comprar boiada Mataram meu companheiro Acabou o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que a gente era unido Quando vi seu documento Me cortou o coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão G2 TASMANIA G2 TASMANIA G2 TASMANIA Não adianta amar Você Você egoou demais Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei você andou Onde jurei você jurou Onde chorei você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo o que fiz você zumbou Do que eu era nem sei quem sou Vá pra onde? Vá pro inferno com o seu amor Sae o meu amor Você não me amou Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai Onde eu via as paraguaias Sobre e dentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro votos a cantar Calopeira, calopeira Eu também entrei dançar Bem, gente Agora aquele momento que a gente vê as pessoas brincando aí na internet De fazer esse agudo, né? Longo, mas long que consegue Eu queria fazer com vocês, pode ser? Um pouquinho mais de luz na plateia, por favor Queria que vocês ligassem então os celulares Pra filmar, né? Direcionados pra vocês Porque vocês serão os artistas agora Aproveitar os amigos aí De carreira Nossos companheiros que estão presentes Pra engrossar esse coral bem mais afinado ainda Paula Fernandes, Michel Teló João Bosque, Vinícius E não vai dar pra falar todo mundo Que é muita gente Aí eu conto até três E bagulho a de vocês Fechou? Fechou? Bora lá Um, dois, três Galopeira A galera mandou bem Demais DJ 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 Arley Ferreira Nalopeira Nunca mais te esquecerei Nunca mais te esquecerei Pra matar minha saudade Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Beleza, palmas pra vocês Caramba Caramba Que coisa linda Quer ver que legal, Riquet? Alô, Digno Abolim Genoistasmania Isso é deboche Esquece Bande aí, Arley Perreira Arley Perreira Ela sente saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou, chorou Ela sente saudade Ela quer voltar E por telefone Ela chorou Ela chorou de amor De que que ela chorou Ela chorou Ela chorou De amor De que que ela chorou Ela chorou Ela chorou de amor Ela risque sofreu Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem E eu vou esperar Pelo telefone não dá pra te amar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Olharam a coisa mais linda que Deus tem pro mundo Mas quando chora de amor aí é... Pão de lá! Ela chorou de amor Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou Chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Com você Eu sonhei Um lindo sonho de amor E nos seus braços fui feliz De quem Beijem! Arro e Perreira! Arro e Perreira! Não posso mais Vou tentar te esquecer É grande a minha dor Despedaçado está meu coração Inevitável minha decisão Eu não queria terminar assim Querendo ter você Você querendo a mim Mas temos que parar Pra não ficar pior pra mim Perdoa por te magoar amor Perdoa por te abandonar amor Por te fazer chorar Por te fazer sofrer Mas pode acreditar Que ainda Que ainda amo você Perdoa por te fazer sofrer G2 Querendo ter você Querendo ter você Você querendo a mim Você querendo a mim Perdoa por te magoar amor Perdoa por te magoar amor Perdoa por te abandonar amor Por te fazer chorar Por te fazer sofrer Mas pode acreditar Mas pode acreditar Eu vou pausar Por te fazer sofrer Perdoa por te magoar amor Perdoa por te magoar amor Liga a louro Perdoa por te magoar amor Liga o encran Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo E meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade, querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na fala Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E esconde fogo, meu carro quebrou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caindo no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu mariquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trago humano Sem minha querida Ouçado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem tempo de amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Da última noite que nós nos amamos Vestido de seda, o seu mariquim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trago humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parta-piceiro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Bebulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam G2 Tasmania Isso é deboche Esquece Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas de C6 Cansis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na fila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os voos Deu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado Que partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tafera velha de sabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi DJ Arley Ferreira DJ Arley Ferreira Nela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio Era onde eu morava Era onde eu morava Isso tava pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso Muitas vezes imaginava Se eu arrumasse essa gaiola Se eu arrumasse essa gaiola No meu sertão eu voltava Assim ó G2 TASMANIA G2 TASMANIA Um dia de tardezinha Veio a filha do padrão Me viu naquela tristeza E comoveu o seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Vá-se embora, canarinho Vá cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Presde as altas madrugada Anunciando o entardecer e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Ai! Amém! 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 Música Na firma do pote 10 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 Na firma do Clote 10 Na firma do Clote 10 Rola muita putaria Na firma do Clote 10 Rola muita putaria Na firma do Clote 10 Rola muita putaria Nove eito, capa, treta, fuma, chupa, tá vagina Fuma, chupa, tá vagina Fuma, chupa, tá vagina Fuma, chupa, tá vagina Na firma do Clote 10 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 Rola muita putaria Na firma do Clote 10 Rola muita putaria Na firma do Clote 10 Rola muita putaria Nove eito, capa, treta, fuma, chupa, tá vagina Vou machucar tua 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 vagina É amigo, só sobrou os restos pelo chão Daqui a pouquinho, o caminhão do lixo vai passar pra levar tudo Fique feliz, você também vai junto Batendo forte e sem dó na concorrência You stay You stay Estudio Se liga aí DJ, solta o pancadão Vem junto com o Fabinho, vamo pro rastar de som Vamo pro rastar de som Chegou com esse sonzinho, parou do lado do meu Abri minha potência, o seu carro estremeceu Ficou cheio de vergonha, com a cara no chão Só vi geral gritando Aí foi sua zoeira, tomou uma entubada Coloca esse sonzinho na festinha da sua casa Se liga aí parceiro, meu sono é palhaçada E se bater de frente, vai tomar uma sabugada Vai tomar, vai tomar, vai tomar uma sabugada Vai tomar uma sabugada Chegou com esse sonzinho Parou do lado do meu Abri minha potência O seu carro estremeceu Ficou cheio de vergonha Com a cara no chão Só vi geral gritando Aí foi sua zoeira Tomou uma entubada Coloca esse sonzinho Na festinha da sua casa Se liga aí parceiro Meu sono é palhaçada E se baseia de frente Vai tomar uma sabugada Vai tomar, vai tomar Vai tomar uma sabugada Vai tomar, vai tomar Vai tomar uma sabugada Eu disse ADA, ADA Vai tomar uma sabugada Vai tomar uma sabugada Vai tomar uma sabugada Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.